Foi bem mais uma vez, ele foi nosso paredão da semana passada, fez uma grande partida ontem de novo. Só que o Viviano acabou aparecendo ainda mais do que o Alisson nessa partida do Campeonato Italiano Tropeço da Roma. Nós temos o Santos Futebol Clube no nosso telão aqui do estúdio PTF e é dele que nós vamos falar agora, o Gabigol. Vamos falar de alguém que saiu do Campeonato Italiano, mas está sendo reapresentado, foi reapresentado na manhã desta segunda-feira lá na Vila Belmiro. Vamos dar uma olhadinha então no Gabigol que volta para o Santos. Amigos dos canais Fox Sports, a torcida do Santos que começou 2018 preocupada por conta dos resultados do time no Campeonato Paulista, nesta segunda-feira teve uma ótima notícia. O atacante Gabigol, principal reforço da temporada, foi apresentado oficialmente na Vila Belmiro. É um momento especial na minha carreira, estou muito feliz de estar aqui novamente. É um lugar onde eu me sinto bem, onde eu sou feliz. A gente agiu muito com o coração, então eu acho que quando a gente faz as coisas com o coração, com alegria, com tranquilidade, tem tudo para dar certo. Agradecer a torcida pelo carinho. O atacante falou sobre a sua passagem frustrada pela Europa. Gabigol foi contratado em 2016 pela Inter de Milão por 91 milhões de reais. Sem sucesso na Itália, foi emprestado ao Benfica, mas novamente não conseguiu brilhar. Agora está de volta ao Santos, por empréstimo até o fim do ano. Eu não tive muitas oportunidades e isso, como todo jogador, não é um momento bom de passar, porque todo jogador quer jogar, quer se divertir, quer estar feliz dentro e fora de campo. Sempre me dediquei, sempre me dediquei com meus colegas. Claro que teve alguns momentos que acabei me assadando um pouco e sei que errei. Que erros foram esses? O momento que eu saí do banco, que eu abandonei o time, eu acho que isso não se faz. Há poucos meses da convocação para a Copa do Mundo da Rússia, ele acredita que há tempo para convencer o técnico Tite. Tem sim, tem muito a ver, é um objetivo que eu sempre tracei na minha cabeça. Claro que eu quero muito ajudar o Santos, eu acho que essa reação é muito consequência do meu trabalho daqui no Santos. Apesar de ter feito seu último jogo oficial no dia 5 de dezembro, o atacante vinha se condicionando fisicamente e pode estrear já no próximo fim de semana. O Santos vai ao Allianz Parque encarar o Palmeiras. Seria o reencontro de Gabigol com o Lucas Lima, ex-companheiro de clube. Fiz alguns testes físicos, estou treinando, treinei hoje, que era o nosso dia de folga, mas eu continuei treinando. Amanhã tem dois períodos, eu acho que estou evoluindo bem, estou me sentindo muito bem também fisicamente, mas falar que está pronto é um pouco cedo, eu acho que tenho mais uma semana até o jogo e depois deixo na mão do professor e se ele precisar de mim, eu vou estar sempre à disposição. Gabigol é a grande esperança do Santos na temporada. A estreia na Libertadores será no dia 1º de março contra o Real Garcilasso. O time lidera o Grupo D do Paulistão, mas tem oscilado. Sem jogos no meio de semana, Jair Ventura terá a semana toda para preparar a equipe para o Clássico do próximo domingo. Da Vila Belmiro, em Santos, Álvaro Loureiro, para os canais Fox Sports. Muito obrigado, Álvaro Loureiro. Vocês já passaram por alguma firma onde vocês trabalhavam pouco? Não. Não? Não. O Gabigol passou. E só ele trabalhava pouco. Então, o cara, quando passa por uma firma que trabalha pouco, ele fica doido para mudar de firma e trabalhar. E ralar. Porque todo mundo se sente melhor sendo produtivo. Ele vai ser produtivo nesse time do Santos aqui, Ribeirão? Tem tudo para ser produtivo. E vai trabalhar? Até pelo que ele está custando hoje para o Santos. É um salário nível europeu. Então, ele precisa corresponder dentro de campo. E não ser aquele Gabigol que a gente viu na Europa. A gente até falou aqui semana passada. Pode ter sido uma boa experiência para ele ganhar em maturidade o Gabigol. E agora, retornando ao Santos, pode voltar para tentar o futebol que o levou à Inter de Milão. E quem sabe ele voltando depois para a Europa, seja aquele Gabigol que todo mundo esperava. Para mim, ele entra como centroavante. Aqui no ataque do Santos, o Copete pela direita. Na esquerda, o Arthur Gomes está indo bem. Mas o Bruno Henrique é opção também para o técnico Jair Ventura. Mas, na minha opinião, o Gabigol pode entrar como centroavante. É um cara que se movimenta muito. E esse ataque do Santos tem essa característica de ter uma boa movimentação. E o Rodrigão? O Rodrigão, na minha opinião, vai para o banco. O amigo Gabigol é mais jogador do que o Rodrigão. Então, quando ele estiver bem pronto para estrear, aí pode ser o centroavante da equipe. Nós pegamos como base o jogo desse fim de semana do Santos para encaixar o Gabigol. Vamos retomar um pouco com informações a carreira, a trajetória do Gabigol? Vamos começar então com o Santos. Ele ficou 18 meses afastado do peixe. Está aí. Números dele com a camisa do Santos foram 154 jogos e 56 gols. Agora a gente vai para a Europa para ver como foi a sequência. Os números de Gabigol lá na Europa, Inter de Milão, foram 10 jogos apenas e 1 gol. E o Benfica foram 5 jogos e também 1 gol. Ele que foi dispensado pelo Benfica. Agora então, vestindo a camisa do Santos, ele já está treinando com os companheiros. Não foi regularizado, mas como disse o Álvaro Loureiro, há sim uma possibilidade dele enfrentar o Palmeiras no fim de semana. Vamos ao jogo do Santos pelo Campeonato Paulista. Agora as informações aqui no PTF. Vamos lá. Santos, Ituano, Pacaembu. Isso te lembra alguma coisa? Sim, esse jogo já decidiu o Campeonato Paulista. Foi em 2014 e o time de Itu levou a melhor. Hoje, os tempos são outros. Era apenas a quarta rodada do estadual. Mas o time visitante veio novamente disposto a aprontar para cima do peixe. Ainda sem Gabigol, que foi ao Pacaembu para acompanhar a partida, o Santos sofreu. Porque o Ituano começou melhor. Guilherme teve a primeira grande chance, mas Vanderlei salvou. Logo em seguida, Baralhas chutou. A bola desviou na zaga e o goleiro Santista nada pôde fazer. O Santos não conseguia produzir. A única chegada no primeiro tempo foi no finalzinho, com um copete de fora da área. Muito pouco. Irritada, a torcida pegou no pé de Vitor Ferraz e vaiava sempre que o lateral tocava na bola. A torcida é o grande responsável pelo futebol. Ela é o grande responsável pelo espetáculo. Então faz parte. A torcida vaiava, quando nós vencemos, eles vão aplaudir. Faz parte do futebol. No intervalo, Jair Ventura tentou mudar o panorama da partida. Trocou o Rodrigão por Sacha e o atacante teve duas chances. No primeiro lance, cabeceou para fora. No segundo, Wagner teve que se virar. Vecchio também parou no goleiro adversário. Mas o empate não veio. E o Ituano voltou a incomodar. Guilherme bateu com perigo. Claudinho parou em Vanderlei. Ronaldo ficou frente a frente com o goleiro Santista. Driblou e bateu para fora. Para piorar, Jair Ventura já havia feito as três alterações, quando o Vitor Ferraz se machucou. O lateral foi para o sacrifício e, com o ombro imobilizado, foi colocado no ataque. Corajoso demais. Ele estava praticamente ali, quase chorando, com muita dor. Ele falou, estou com muita dor. Eu falei, é aí uma situação muito particular. Eu não posso obrigar o jogador a entrar em campo com dor. Eu falei, Vitor, é você. E ele foi valente e foi. Pouca inspiração para criar e finalizar. Um adversário bem armado e perigoso. A noite parecia não ser dos Santos. Mas, novamente, brilhou a estrela do mais novo xodó da torcida. Rodrigo entrou no segundo tempo para fazer apenas o quinto jogo como profissional. Na última rodada, contra a Ponte Preta. Nos acréscimos, Rodrigo ainda teve a chance da virada, mas não conseguiu empurrar a bola para a rede. O empate salvou a noite e manteve o Santos na liderança do Grupo D do Paulistão. A sua participação no Boa Tarde Fox. Eu estava lá registrando aqui a foto da Bianca Rodrigues assistindo o Peixão com o amor dela. E eles se conheceram lá no Pacaembu. Gente, o nosso quadro Eu Estava Lá está cada vez mais romântico, né? Se conhecer a passagem é bem interessante, é curioso. Só faltou ela mandar o nome do amor dela, né? Bianca, valeu pela participação, Alexandre Frois. Eu Estava No Majestoso. Vai, Corinthians! Pacaembu também. Quem mais? Davi ou David? Davi. Eu Estava Lá! Paulistão também. Pacaembu. Valeu, Davi. Michel Jerônimo assistindo Flamengo e Vasco Maracanã. Ele e a esposa dele. Que beleza. Boa! Valeu pela participação. Continuem mandando então. Foto no Eu Estava Lá, né? Eu Estava Lá. Olá, amigos do Boa Tarde Fox. Depois de 14 anos, Júlio César está de volta. Bye! Bye!